Atendendo a pedido de vocês, hoje vamos falar sobre os vestidos para o inverno, como você arrasar nessa temporada mais gelada do ano. E mais, vou responder as dúvidas que vocês me enviaram lá pelo Instagram. Vem comigo! Gente, vocês sempre me perguntam lá no Instagram como usar vestido no inverno. Eu sou uma mulher que só usa saia ou vestido. Então se você está me assistindo agora e se identifica com esse conteúdo, já aproveite para curtir esse vídeo, deixe seu comentário e lembre-se de compartilhar minhas dicas. Aqui no YouTube nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. E no Julho da Sul, vídeos todos os dias, que foi demais, gente! O Julho da Sul desse ano foi assim incrível, com uma proximidade gostosa, o canal cresceu. Vocês mandaram um monte de mensagens carinhosas, enfim. E eu fico de verdade muito feliz em ajudar você a se vestir cada vez melhor e elevar a sua autoestima. Bom, mas pensando nisso, eu resolvi acessar aqui o Instagram e pegar algumas mensagens que vocês me enviaram relacionadas a vestido no inverno. Se você tiver alguma dúvida também, já aproveite para comentar aqui. Vamos lá para a primeira dúvida. A Ana de Blumenau está perguntando. Oi, Su, adoro suas dicas, sua fofa também, adoro quando vocês interagem. Por favor, me ajude a usar vestidos com botas, tenho muitas dúvidas. Que pergunta ótima, Ana! Gente, vestido e bota, principalmente você que é de Blumenau, você que é de Santa Catarina, e geralmente é muito gelado mesmo, as temperaturas caem mais. É muito bem-vindo colocar bota em vários looks, seja com calça, seja com saia, saia e meia, ou mesmo o casaco fechado e apenas a bota. E com o vestido também entra essa mesma ideia. Porém, é necessário que você encontre o vestido que vá conversar com essa sugestão da bota, por exemplo. Olha só o que eu trouxe para vocês, uma ideia de um belíssimo vestido, que ele tem esse tecido fluido, um tecido leve, que na verdade é uma seda. Então, quando você pega um tecido nobre, como seda, um chifon, que ele tem esse caimento bonito, ele conversa muito bem com calçados mais robustos, fazendo essa brincadeira de um ponto mais leve com um ponto mais pesado. Agora, nessa produção, o que eu fiz para não errar, que é algo que você precisa se atentar. Repare que esse é um lindo vestido com essa estampa em animal print, que tem uma brincadeira ali de verde, preto, tons mais fechados, sendo fundo claro. Repare que o brinco, o acessório, eu escolhi um preto, conversando com a tonalidade da minha bota, que no caso é essa bota mais ajustada aí no tornozelo, e que tem esse salto grossinho, que trouxe aí conforto para o meu visual. Agora, esse vestido, gente, da Luzia Fazoli, é uma beleza à parte, né? É um vestido que flui, um vestido que tem aí toda uma estampa bonita, que tem a manga mais longa, o decote mais fechadinho, que é ajustado na cintura, com a ajuda desses dois cordões, deixando aí uma peça blusada, fluida, super elegante, que vai ajudar aí a passar um visual bem sofisticado para qualquer mulher. E aí, gostou dessa dica? Agora vamos responder a pergunta da Samanta, de Minas Gerais. E ela diz assim, Su, comprei um vestido em couro, que tem aplicações de renda. Me dê algumas sugestões para eu compor o look. Olha que ideia ótima. Aliás, gente, essa ideia de couro com renda vem cada vez mais forte. E convenhamos que o couro, ele é muito bem-vindo para os dias mais gelados. Eu escolhi essa peça, esse vestido mid maravilhoso, da Luzia Fazoli também, que ele está nesse couro verde, um verde militar, mas fechado. Mas tem alguns elementos aí de moda que transformam esse vestido numa peça muito mais interessante. Respondendo, inclusive, a dúvida da Samanta. Dá só uma olhada como esses detalhes em renda aplicada no vestido fez toda a diferença para esse look. E repare que quando você for escolher uma peça em couro, é de extrema importância que ela desenhe bem seu corpo, que ela seja bem cortada. Uma peça que tenha aí uma costura bem feita, porque o couro geralmente ele laceia quando você usa. Então o ideal é que você compre ele ajustado mesmo, alinhado ao seu corpo, porque você vai reparar que no final do dia ele vai estar até mais larguindo. Nada muito apertado, gente, atenção. Mas que ele tenha um caimento impecável no seu corpo. Repare que ali na barra ele tem um leve babado também, nesse comprimento midi. E aí, claro, que para trazer essa conotação mais invernal, eu me joguei no maxi casaco. O maxi casaco caramelo. E para finalizar, os acessórios também muito pontuais. Uma bolsa menorzinha preta, com os detalhes em dourado. O brinco verde, da mesma tonalidade do vestido. E nos pés, um escarpão preto básico, aquele que todo mundo tem que ter no guarda-roupa, né? Que você já sabe. Agora, falando em renda com couro. Gente, essa combinação é perfeita. Aliás, é o look que eu escolhi aqui para falar com vocês. E no inverno, é muito bem-vindo um vestido preto mesmo. O black, o pretinho básico, nunca tem erro. Dá só uma olhada nessa peça, como ela está muito sofisticada. Porém, pelo fato de ser um look todo preto, o que eu fiz? Prendi o cabelo, fiz esse rabo bem alto, o que passa em um visual mais jovial também. E deixei essa produção ser toda black. Agora, repare que o protagonista aqui nessa peça é a renda. E os detalhes são finalizados, os acabamentos com o couro. Como, por exemplo, o centro do vestido, que é todo abotoado de fora a fora. E ele tem esse fundo em couro, que deixou a peça muito mais interessante. Agora, o que me chama a atenção é esse detalhe em couro, aqui na manga do vestido. O que ajuda a deixar essa manga bufante. Aliás, a manga bufante, essa manga com volume, é algo que está muito em alta. Agora, a renda, ela remete sim ao romantismo. Porém, todo esse romantismo é quebrado com a ajuda do couro e também da cor. Quando colocamos aí uma renda no preto, também deixa e remete um pouco à sensualidade. Aliás, eu te pergunto, você sabe qual é o seu estilo de mulher? Aqui no canal do YouTube tem um monte de vídeos ajudando você a descobrir qual é o seu estilo pessoal. E para mim, é sempre uma alegria estar aqui, trazendo dicas de moda de qualidade, para te ajudar a se sentir cada vez mais segura ao vestir. Eu, Suelen Arrigo, sou sua consultora de moda online. Um beijo no seu coração, amores. Lembre-se de deixar aqui o comentário que você achou. Se você quiser saber de onde são essas peças, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!